Abertura Faz de conta e assim vamos indo Ame, desame, se ache, se encaixe Cante, dança e viva Culpe, desculpe, se ofenda, entenda Cante, dança e viva Cante, dança e viva Vamos viver em festa Faz de conta que Deus tá contente Vamos viver em festa Faz de conta que a gente não sente Ame, desame, se ache, se encaixe Cante, dança e viva Culpe, desculpe, se ofenda, entenda Cante, dança e viva Cante, dança e viva Procure viver Alegria Procure viver Cada dia Procure viver Alegria Procure viver Vamos viver em festa Faz de conta Faz de conta que o mundo está lindo Vamos viver em festa Faz de conta e assim vamos indo Procure Ame, desame, se ache, se encaixe Cante, dança e viva Ame, desame, se achar Pode ser Procure viver, alegria, procure viver Procure viver, alegria, procure viver É, 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 é É, 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 procure viver Alegria, procure viver Alegria, procure viver